E aí, tem imagens ao vivo da onde aí, Fone? Temos imagens ao vivo da Penitenciária Estadual de Londrina, Evandro. Aperte o play então, meu filho. Vamos ver? Ó, essa é a situação agora em frente à Penitenciária Estadual de Londrina. Você que está tomando café, se preparando para ir ao trabalho, quer saber o que está acontecendo agora, como é que está agora. A situação agora é essa aí, ó. Totalmente interditada, a Polícia Militar fez um cordão, obviamente, que chegou reforço de tudo que é lugar do estado do Paraná. A polícia isolou... Até o BOP, né? BOP, todo mundo vem de Curitiba, de tudo que é batalhão da região, reforçou. Os policiais estão preparados, cercaram totalmente a Penitenciária. Essa galera que você vê por lá, de lá, dos policiais, são os parentes dos presos, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, que também estão preocupados, né? Diante do que aconteceu em Cascavel, por exemplo, onde vários morreram, ficam preocupados, foram correndo lá para a PEL 2. O clima é tenso, a situação é delicada. A polícia tinha feito uma promessa ontem de não invadir e não invadiu, de fato. Agora, hoje é outro dia, né? Agora é outro dia. 7h17, será que a polícia mantém ou será que a polícia invade? Daqui a pouco, informações ao vivo, direto da Penitenciária Estadual de Londrina. Você acompanha os detalhes aqui no Primeira Hora. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho